Olá pessoal, sou Breno Montalvergne, professor da Universidade Federal do Maranhão e eu vou falar hoje sobre o Zip Bond, o novo adesivo universal da SDI. O Zip Bond apresenta umas características bem interessantes. É a presença de MDP, que favorece a formação de uma camada híbrida mais resistente. O MDP inibe as metaloproteinases presentes nas fibras colágenas. O seu solvente é a base de etanol e tem uma característica bem interessante que é livre de BPA, livre de EMA, um monômero ácido e, consequentemente, essa presença da grande quantidade de EMA poderia degradar a camada híbrida de uma maneira mais fácil. E, sem dúvida, é um adesivo que promete uma ótima formação de camada híbrida, uma ótima resistência de união, pelas características que apresenta. Um rendimento até de 330 gotas, o que promove um custo-benefício para esse produto, esse adesivo universal. E, sem dúvida, o que promove um custo-benefício para esse produto,